Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felps de San, está começando com mais um vídeo Então se você quer assistir, se prepara e vamos nessa Bom pessoal, estou começando com mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é mais um vlog Sim, gente, está quase anotecendo, deve ser umas 5 horas por aí E eu vou começar aqui um vlog, mostrando para vocês como está aqui em casa O que vamos fazer durante essa noitezinha É super isso, eu sei que vocês gostam desses vídeos Então deixa o like e também se inscreve no canal que é muito importante a sua inscrição, gente Chama mais galeras para ficar junto aqui com a gente e bater várias metas Então vamos agora começar esse vídeo Bom, gente, estou aqui no quarto e uma coisa que a gente percebe é só a bagunça, está vendo? Deixa eu até jogar esse lixo aqui no lixo O lixo aqui é só com pipoca, biscoito, sangue de Cristo Gente, é uma coisa que vocês já devem ter visto já Meu quarto já passou por várias mudanças Inclusive, eu até gravei vídeo do tour Não sei se já saiu, mas acho que já saiu, né, gente A TV ficou aqui, esse quadro ficou aqui E é isso, a minha cama está uma bagunça Essa capinha, gente, está horrível Eu fui contar de comprar essa capinha Olha como está Toda saindo Tipo assim, super não presta Só fiz gastar dinheiro no lixo É sobre, gente, eu acho que eu vou arrumar a cama Mas eu estou com uma preguiça Apesar que não tem para que arrumar, né? Porque daqui a pouco anoitece Aí nós vamos ter que dormir e bagunçar de novo Ah, gente, estou aqui, ó Camisa Bermuda, está vendo? Olha, gente, o meu guarda-roupa lá Aí só com os sapatos Super de boas E é isso Então, gente, vou mandar aqui por fora da casa Não por fora, mas aqui, gente Olha só Quem está aqui, ó Quem está aqui no tapete Florinha Oi, Florinha O que aconteceu com você? Gente, a gente está achando que nossa gatinha está do dó, hein? Porque a gente abriu a boca dela E viu que tinha várias Várias bolinhas vermelhas na língua dela Isso É que a gente viu essas bolinhas vermelhas A gente começou a suspeitar A gente colocava peixe para ela comer Só que os peixes a gente colocava com espinha, gente Porque a gente achava que, tipo assim Os gatos poderiam comer e tal Porque a gente já viu vários gatos comendo assim na rua E outros pensavam que era normal Mas a gente começou a ver A gente levou para o veterinário E ele falou que não pode, gente Concei também até com uma amiga minha Ela disse que não pode dar espinha de peixe para gato E foi daí que eu falei assim Beleza, então não vamos dar mais Então sempre que a gente for dar peixe A gente deu peixe hoje Mas foi sem espinha, tá, gente? Foi o peixe mesmo Só a carnezinha Porque, né, gente Diz ela mastigar Ia ficar furando a língua dela Ia ser muito ruim, né? Então isso Acabou acontecendo com ela E a gente ficou vendo Que ela estava meio que assim Para baixo A gente colocava comida Ela não estava querendo comer Mudava coisas para beber Ela não queria beber E aí começamos a respeitar Que ela estava doente E aí nós vamos comprar A gente é um remédio de verme Porque ela tem que estar Com remédio de verme em dia, né? E nós vamos comprar Para que ela possa tomar Porque pode ser verme também, né? E é isso Eu espero que a gente esteja bem A gente está cuidando dela De tudo aqui Fazendo tudo bem Tudo bem perfeitinho Bom, gente Eu estou literalmente Sozinho Na nossa casa Sozinho Gente, vou mostrar esse quadro aqui, ó É um quadro novo Igual aquele que tem lá Não é igual Mas foi da mesma pessoa Que tem no meu quarto Porque foi uma pessoa Que desenhou a mão Uma obra de arte Muito legal, gente É tipo assim Eu acho que isso aqui Seria tipo um riozinho Né? E aqui, ó As casas É muito bonito, gente Sério Um detalhe muito, muito legal E tem mais quadros Só não sei onde está Será que tem algum quadro aqui? Tem mais Tem mais quadros, gente Vamos ver se eu consigo encontrar Porque a gente deve estar aqui fora Cadê? Ah, gente Tem um quadro ali Pera, deixa eu fechar aqui Ó Tem esse quadro Pera, gente Que fica aqui fora É tipo uma fazenda, né? Uma fazendinha ali Vaquinhas Muito legal E aqui está o nosso quadro De Kid Splits E quem lembra, né, gente? O nosso carro chama Kid Splits Antigamente E é isso Acho que vocês lembram Quem é novo aqui Não lembra E também tem esse aqui, gente Que é muito bonito Tá vendo? Tem esse barco aqui Essas casinhas aqui Como se fossem aquelas tendas Esqueci o nome que fala Mas é onde os índios ficavam Né? Esqueci o nome E aqui, gente Tem uma bagunça Que o pai está organizando O quarto dele Aí ele colocou Algumas coisas aqui E é isso Aquele quadro ficou ali Gente, olha que esse quadro É tudo coisado, ó Tudo acabado E eu queria jogar no lixo Só que o pai falou Que não queria que jogasse no lixo Aí tem esse aqui Que a gente encontrou Jogado por aí No chão Na rua E a gente trouxe pra cá Eu amo tanto o quadro Mas, tipo assim Ter muito, muito quadro É muito exagerado também, né? Porque aqui em casa Também não é nem galeria Pra ter muito quadro Bom, vocês devem estar perguntando Cadê seus pais? Cadê o Isaac? Gente, vamos lá Meu pai saiu Porque meu pai nunca aparece nos vídeos Porque ele sempre está saindo, né, gente? Ele foi Como meu pai cantou Ele canta em vários lugares Então ele foi cantar agora Foi pra uma festa Que teve de um povo da igreja lá E ele foi Vai chegar lá pra embaixar, gente Uma hora da madrugada Por aí A minha mãe e meu irmão Saíram desde uma hora da tarde Eles foram no shopping E até agora não chegaram Então quando eles virem do shopping Eu mostro pra vocês eles Porque ainda tem uma exposição Lá no North Shop North Shop é o nome do shopping aqui Um dos shop, né? E eles foram ver, né? E é sobre isso Agora eu tô aqui na cozinha Beber um copo de água Que eu tô carneta seca Vamos lá, gente, ó Esse aqui é o copo que eu mais bebo água Eu gosto de beber esse copo preto aqui Só que esse copo Ele é tão fofinho Que ele quebrou Aí eu coloquei fita Mas eu vou jogar fora, né? É sobre isso, gente Eu não quis almoçar hoje Eu comi na minha escola Porque eu estava na escola Comi na minha escola E é isso Agora eu não sei o que fazer E tal Acho que eu vou esperar Meu irmão e minha mãe chegarem Pra gente ver o que eles vão comprar E tal Inclusive eu brinquei pra minha mãe E minha mãe falou que estava Resolvendo os negócios ainda, gente Ela foi pagar umas contas Foi ver umas coisas, gente Porque lá North Shop tem um supermercado Muito grande E sempre tem promoção É, cara, tipo assim Um cereal Tem um cereal, gente De chocolate Que custava R$22 Estava saindo por R$4 Tipo assim São promoções que estão quase perto do vencimento Mas ficou muito barato E a gente acabou comprando Ah, gente Deixa eu mostrar pra vocês Que aqui em casa tem um negócio Que foi da promoção Ó, das coisas que tem aqui na geladeira Umas coisas que é da promoção, gente Tem isso aqui, gente Que é esse alpino Tá vendo? O chocolate Que ele virou Esse liquidozinho Aí a gente comprou quatro desse Ainda sobrou um Não tem valor, gente Mas tipo assim Eles aqui eram sete Alguma coisa E saiu por dois e pouco Aí pra você ver O quanto que vale a pena Aí tem também Esse todinho aqui Da turma da Mônica Tá vendo? Que, gente Era uns dois Alguma coisa Saiu por R$89 Então é pra você ver O quanto que vale a pena Essas promoçõezinhas Então a gente comprou vários Bom, e é sobre isso Então vou esperar agora Eles chegarem Pra gente conversar E também fazer mais coisas Do vlog, gente Porque, inclusive Nós vamos fazer Mais um aniversário Aqui em casa No aniversário do meu pai Vamos fazer uma festa Bem bonita E hoje nós vamos começar A gente vai fazer os preparativos Sim A festa vai custar Um pouquinho ainda Provavelmente O vídeo da festa Já tenha saído Não sei Mas vamos começar Os preparativos Porque a gente não Quer atrasar nada Então quando eles chegarem Eu mostro pra vocês E a campainha tocou E eles chegaram Demoraram, não foi? A gente pegou pra você Gente, o que você comprou? Cartinha Cartinha? E a entrada daquilo que a gente fez? Nossa, que pena Mas vai boneco pra mim A gente demorou o sono Sabe? Uhum Ai! 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 Ai, gente Que porra! Que que é isso que a minha compra Você faz? Ele tá segurando o meu Carreiro Ai, gente Que frio Tá de 12,99 Minha gente Também comprou Esse o senhor aqui Que eu não sei não o que é Isso aqui é o que? Acho que é um Não pode usar Com brincadeira Não, isso é uma girafinha Gente Gente, meu irmão comprou E meu irmão comprou Gente, esse negócio Que só isso aqui Tem 50 reais Não Só isso Caro que só Como é que é isso? Essa cartinha de quem? Com brincadeira Ih, saco Como é que eu comprei Essas cartinhas Só pra brincar Isso Não é isso Não vai fazer 19 reais Ah, gente É tipo assim Você faz Aí vira, né? Sim Aí vai ver Eu não ia querer Dar esses 19 reais No brinquedo desse Mas esse jogo Tem alguma utilidade Eu acho Não só fazer isso Assim, a minha é mais forte E quer a mais fraca Ó Ah Aí depende Da força A altura Ó qual que é Essa cartinha Vem Aí vem isso aqui Ó A caixa da cartinha Cebola Ixi Cebola mini Sim Esse aqui foi Muito caro Esse aqui foi 18 É, peraí Esse é todo negócio Não é que o bicho Me segura No meu dedo Gente, então nada Nossa promoção Negresco Nescau De nada Lá tem o negresco Uma charla de 4 e pouco Agora eu vi No aplicativo Foi o primeiro Foi a primeira coisa Que a gente cobrou Mais bonitinho Viu Samuel Que? Você viu que era Carrefour na norte? Não era Carrefour na azul Não sei E já comprou mais Brinquedo Veio um diferenciado Veio um diferenciado Que é isso aqui Foi Inclusive gente Ele chegava e comprou Muito Vocês viram aí Ele comprou Essas cartinhas Já sei Ai procurei Carrefour na camisa Não tinha Sapato Tênis branco Tinha, mas Senti tudo De misericórdia A filha rea chumeira Tinha uma roupa Preta e branca Assim Era preta E era branca Assim, ó Assim, ó Aqui preta E aqui branca Ó, eu quero Só que aqui Aqui era costura E aqui Era assim Meio desconectado Eu queria Com a camisa dessa Assim, ó E Florinha acordou Ah, Florinha foi normal Corro pra vocês Mais ou menos Mas hoje Até agora Ela chegou E ficou O tempo todo Lá no tapete Né Prodiga até Eu dei um avalilapel Pra ela brincar Ela não quis ficar Com a corrente de papel Mas Tinha que ela brinca bem Só o correto Oi, Samuel Como é só Roubando o papinho Mostra aí, ó Olha a igreja Ai, gente Eu nunca consegui Minha Vai no meu terço O único negócio Que eu não consigo comprar Gente, ainda da promoção Foi esse farinha láctea Que eu nunca comi, gente Eu nunca bebi Nunca comi Isso já comi no açaí Mas Não sei como vai ser, né Mas a mãe demorou Que só a gente sair De tarde Demorado Gente, tem Salgado Tem pastel Pizza Hum, delícia Tem uma Duas Três Milhões de cartinhas Florinha, eu tenho um presente Pra você Olha Olha o ursinho Olha o ursinho Sabe o que eu fiquei Chaqueada Não Não, não é que a cartão de vacina Nem sabe Pode dar vacina Vixe Pode dar vacina Exato Olha Que legal Minha saia De estrutura Não é que eu esqueci Porque não vem Chama de saia Atrás de cor de promoção Ninguém deu a boca Ai que ó De ninguém Gente, nenhuma promoção Olha o meu pastel Só vai ter enroladinho Cheap Ai, eu queria enroladinho E por que tu não disse? É não Ai, pai mandou ligar pra ele Porque só que o pastelinho Que eu já cheguei Porque eu desci Ficou pra fora Deixa eu tentar girar essa cartinha Vai, Isaac Gira Peraí Poxa, sua mãe Ih, os elicóis Gente Vai, tenta Já foi embora Gente, minha mãe já quer jantar Sendo que tá cedo Seis e onze Janta aqui em casa Sempre é de sete horas Isaac brincando E implora pra essa cartinha Gente, fazer assim E ela vire Olha, olha E a chuveira Vanila aproveita Seu novo limite De mil e novecentos Para grande o presente Do dia das crianças Bora, mãe, gastar Gente, minha mãe tá com limite No cartão Do que ela aproveitar E gastar Não, né E é sobre Isaac tá tentando Ô, viu carinha Quem é o vencedor Vence o jogador Que formar maior número de quarteto Aqui é a regra do jogo Então esse jogo tem que ser brincado Com outras pessoas De ver zero perto Mas, olha, eles brincam Mas quem apostar Daí pega as cartinhas Mas também Vixe Olha, olha Só que Isaac foi dezenove reais Minha mãe quer mostrar pra vocês O que teremos hoje De comer agora Não, mas ela vai querer jantar Gente, mas eu vou querer jantar agora não Só que Eu não Vou freio Tava de dezoito reais O quilo do alho Dezoito Mas em valor tem uma cartinha Tá mais barato Porque às vezes é vinte e nove Vinte e nove Tava na promoção Aí eu comprei esses aqui Deu seis e alguma coisa Ih Que eu nem sei mais Esmini cebolas Gente, as promoções Mas foi por cada promoção Que tinha biscoito Tinha aquelas Nesca para a gente fazer Só que não era na zona norte Tinha que a gente mora Não, a gente não mora na zona norte Mas era do Carrefour da zona norte Ali Mas era do outro Era a zona sul Que tinha Então Rega sul pra cima Foi tudo errado A escarce Dezoito e noventa o quilo Eu comprei Deu seis e cinquenta e dois Esse aí Ah, gente E esse aqui Deu cinco e oito Pessoal, o que você quiser A gente fazer num vídeo Jogando Esse jogo aqui Eu e o seu maior contra Porque na regra Tá dizendo A escarce Deu e oitenta Será que é gostoso? Não sei As cartas Aí tinha um pote De sovetas Oxa Sovetão Eita Deu um pote Com um pedaço de fruta Sim Tava perto de vencer também Mas tava de cinco e noventa e oito Oxi E por que eu não trouxe? 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 E por que eu não trouxe? O que é preço pra coisa Que tá perto de vencer? Tá perto de vencer Mas nós acabaria com tudo Mas não Mas se tá perto de vencer Vai ter um preço menor Isso Mas seis reais No negócio que tá perto de vencer E ele era oito e setenta e cinco Não baixou nada Ah sim Vai Isaac Ó As cartas E daí é pensando que você é O dia de nove a dez Ai vai As cartas são empreendedadas E atribuídas A cada Tinha pé de frango Vai ser matada? Meu Deus Tinha pé de frango Delícia Os jogadores formam um monte em sua mão E tão modos que passam Sei lá O que é Ai assim Eu vou ter que Embarerar assim É verdade Deixa eu tomar uma Inclusive eu já mostrei pro povo de casa Que a gente comprou também Esse negócio Ai eu tô falando Ó Aqui ó Tá embaralada Eu vou dar quatro cartas pra Samuel Pega quatro aqui É roubado isso Aí eu vou Que acabou quatro cartas Aí ó Aí faz assim Não Não Isso é cofinho E faria só aqui Mas tá doente Ninguém de faixa Não sabe Aí Não é de bichinho Não é de bichinho Mas não tem Eu vou comprar na lei Biscuita de cinco reais Mas não pega suas cartas aí Pega Pega Segura Bora Bicho Só peguei Gente é assim Confira pra você Nós vamos começar Não pode mostrar não Pode mostrar não Pode ter o soco Eu tenho batata Eu tenho pão Eu tenho peixe Meu Deus Não pode mostrar não Não pode mostrar não Vira Vira Gente que nós vamos começar Ou depois Mais tarde Os preparativos Para a festa Do nosso pai Que vai ter um tema Muito massa Que eu vou revelar Pra vocês depois Tá Então não perca Lá na frente O ruído dos preparativos Da festa Falta ainda duas semanas Mas nós vamos começar A fazer logo Quando for na terça Como é Como é Umas gravatazinhas Uns bigodezinhos Que vai ser o tema Da nossa festa Logo pra mim Ó Bora jogar Bora jogar Bora jogar Quem tiver mais números Essa regra Tá Bora lá Vamos brincar Essa regra aqui Eu criei agora Porque essa aqui É muito difícil Tá Minhas cartas estão aqui Essa aqui é pra quem tem mais poder Quem tem mais número Porque Tá O número de poder Bota aqui Né O número de Altura Comprimento Peso E viver Viver Tá Então peraí Deixa eu ver Altura Comprimento Peso E viver Qual é o que você quer Ah O número que é maior dos quatro Né Aí ganha Tá Deixa eu ver Ó gente Esse é assim Que legal Esse já tá longe Ixi Esse aqui tá muito longe Esse tá péssimo É esse Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tá melhor Que aquele Brinquedo Que é desse tamanhinho Não é Gente é muito fofinho Isso é o que É um girafo É um girafo Eu achei lindo Um girafo Um macaco Um girafo Um rosozinho Né Ela tá De trazer todos Eu ia trazer os dois Tem o leãozinho Tem o macaco Mas e o O rosa ainda vai Ah é assim Você vai ficar assim Aí depois Você vai botar assim Aí do que a gente Fazer isso aqui Porque aqui é bafo Aqui já é outro jogo Aí a gente vai levantar Sim Tá O meu tá aqui Aí vamos levantar E pra ver Igual Nodon Tá não O Peraí Você já aperta aqui No número Tá Eu entendi o jogo Tá Vamos jantar Eu vou jantar Que hora é Seis e vinte Tá cedo gente Pra mim é lá pra sete O que que mãe trouxe pra gente comer agora Só pra nós três A gente vai comer É que meu pai A gente foi pra um lugar Já é festa Olha Ai meu pai Ai isso aqui é Passar de carne Essa aqui é esse Eu cheguei antes que Eu disse assim A mulher Me dá 3 reais Depois já bota Esse pastel Aí que sapinha Gente Lá existe Pachão desse aqui De queijo E de Pachão de forno Esse enroladinho Tá puro óleo Olha Olha Misericórdia Devia ter um papel toalha Pra enxugar Aqui também tem Construz Deixa eu pegar o papel toalha Gente Isso aqui tá puro óleo Olha Deixa eu Deixa eu Fazer assim Pra secar um pouco o óleo Mas é muito gostoso Que eu vou querer um pedacinho No bolo do enroladinho De Isaac Gente O meu é a pizza Tá Eu queria muito pastel Tem a sua pizza Aquele pãozinho E uma rola Você viu que lá tem Salgado novo Acho que não tinha não Ela tinha uns novos Só tinha gostinho Enroladinho Aquele pão Gente Ela padrinha aqui Pé de casa Tá que a gente tá falando E é sobre Ó Isaac Já tá comendo meu pão Ih meu pai Vai com o peco de papel O menino tá É cheio de óleo Tá enroladinho Misericórdia Deu ruim? Não Tá muito gordo Tá muito chubório Muito gorduroso Gente Ó Que vocês quiserem Uma batalha A gente jogando cartinha E depois que eu Cartinha? Que eu ensinar Se eu vou jogar bafo Vai sentar aí Por favor Porque eu sei só o bafinho Pessoal Eu não sei o bafo Eu não sei o bafo Eu só faço assim É Aí eu vou pensar Mas Deixa a cara Deixa a cara Aí a gente pode jogar E a gente pode jogar o jogo normal Que foi essa regra Eu não sei o bafo que eu fiz Porque o outro lá Eu vou Depois eu vou ler A cara A sua regra Pra entender melhor Mas por enquanto A gente vai brincar Falou muito Eu não disse nada Bom gente Então a gente vai comer A gente vai comer aqui agora E depois disso Nós vamos só fazer Outro vídeo Fala bem Eles vão já estar aqui agora E a gente já vai encerrar aqui com o vídeo Porque nós vamos gravar outros vídeos ainda Hoje eu vou gravar bastante vídeo E é isso Meu irmão foi minha panela da sua Por queimar o dedo Não queimou né Só sentiu a fervura mesmo Bom gente Eu vou estar aqui com o vídeo E é isso Um beijo pra você Obrigado por ter assistido até aqui E a gente vai comer agora E é isso Vamos gravar depois Outros vídeos hoje Então tchau